Tá piscando, tá gravando. E aí galera, beleza? Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tom, o Tom na área. Segue comigo pessoal, vambora! E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tava morrendo de saudade de gravar, de tá aqui presente pra vocês. Estamos saindo aqui do Pimenta City, sentido a Cumbica. O que que eu vou resolver lá em Cumbica? Bom, eu estou indo numa das escolas que eu trabalho, pra pegar assinatura lá na direção, pra poder verificar se o salário vai cair bonitinho, né? Vamos lá! Ai ai! Faz um tempinho que eu tô sem gravar o Ventania. Aconteceram tantas coisas aí, depois que eu voltei de viagem. Uma delas é que eu fiquei um pouco quebrado. Tive uns gastos a mais aí devido a viagem. Mas graças a Deus agora tá tudo resolvido. Estamos voltando à normalidade. E o que eu tenho pra falar pra vocês? Eu tô devendo o vídeo da luva, né? Que eu usei pra viajar pra Santa Catarina. Eu tô devendo fazer o vídeo da capa de chuva também. Preciso fazer. O problema é tempo, pessoal. O tempo tá corrido. Ainda mais agora que eu voltei pra academia, né? Pra poder entrar em forma, porque já não tava dando, não. Tinha que perder a minha saúde. Mas eu tava com saudade de postar um vídeo, gravando aqui a rotina cotidiana. E agora estamos aí e vocês estão comigo pra me acompanhar nessa aventura e nessa jornada. E aí, tio? O que eu posso dizer pra vocês? Vamos cortar aqui. Eu tô com uma novidade. Às vezes me perguntam, como assim? Então, que novidade? Vamos lá. Novidade que... Eu fiquei pensando, assistindo, enquanto não podia postar vídeo, né? Assistindo o meu canal e tendo algumas ideias pra ver se eu melhorava. E uma dessas ideias vai ser o seguinte. Eu vou lançar um quadro chamado Pra Onde Vamos. Aí vocês, caramba, como assim, Tom? Pra onde vamos? Eu não sei se algum youtuber, vlog, motofilmador fez isso, né? Já fez ou não. Mas eu tava com essa ideia na cabeça e agora eu vou lançar. E aí, caminhão, ou você vai ou você fica. Esse aqui é um foda. Vamos cortar aqui. Pera aí, pessoal. Então, esse quadro pra onde vamos é que é o seguinte. Às vezes eu tava saindo pra fazer os meus passeios, as minhas viagens, né? Meus rolê. E tava ficando meio que sem sentido, sem anexo, porque eu chegava no vídeo e gravava. Então eu pensei, por que não, né? Por que não gravar, fazer um quadro? Além dos cotidianos, que nem esse aqui, né? Fazer um quadro. Aí o quadro vai se chamar Pra Onde Vamos. O que que se baseia esse quadro? Bom, a minha ideia do Pra Onde Vamos é... Dar nome ao lugar, à origem, quilometragem, gasto, mais ou menos, né? Quanto se imagina e na real mesmo quando vai. Então, né, meu amigo? Se você facilitar a nossa vida, eu te agradeço. Muito obrigado. Vamos dar um certo também, porque a gente vai entrar. Deixa eu abrir um pouco aqui. E o Pra Onde Vamos, já de amanhã, sexta-feira, quero ver se eu faço o vídeo e já posto amanhã mesmo. Opa! Vai ser o desfile no centro de Guarulhos dos motoclubes. Desfile do 7 de setembro. Todo ano tem. Ano passado eu estava lá. Vamos sair aqui. Moto dá pra fazer uns gatos, apesar... Ah, só lembrando, pessoal, aqui é o trevo de Guarulhos, a nova obra, né? Vamos ver, vamos sair. Eu não gosto de ficar... Narrando quando eu estou passando nesses intermeios, pessoal, porque aqui é perigoso, ó. Qualquer distração minha, qualquer vacilo meu, é chão. É chão ou algum acidente, ó. Então, segura aí. Deixa o caminhão sair. Vamos tentar aqui cortar. Legal aqui. Se não tiver saído, a gente vai saindo. Vamos olhando aqui. Não tem, não tem, não tem. Então, vamos cortar aqui no corredor. Ih, o busão já quer cortar pra cá. Aí é foda. Mas tudo bem, vamos respeitar. Parece que eu acho que quebrou. Ah, não. Por causa do ponto de ônibus mesmo. Detalhe, ó. Parou, ó. Neutro, viu? Fica sempre de olho. Engatou. É... Se treva, enquanto não terminar as obras, vai ficar nisso, pessoal. Vamos ficar esperto aqui. Não sei o que que acontece. Esse cara está dando espaço, né? Então, e o quadro vai ser esse. Pra onde vamos? Eu já vou falar, referente, como eu disse. Vixi. Ele vai, né? O modo dele é pequeno. Eu vou na manha. Não estou com pressa, não. Vamos respeitar, pessoal. Quem está com pressa vai, eu não estou. Ainda mais que o nosso trajeto é curto, não é muito longe, não. É... Obras do trevo de bom sucesso. Vou baixar aqui. Vou fazer pneus devidamente calibrados. Vamos fazer a tocada aqui, na manhã. E aí eu converso com vocês. Então, já... Antes de eu continuar o vídeo, tomara que o ângulo da câmera esteja legal. Deixa eu fazer aquela tocada legal, bacana. Estava com saudade, muita saudade disso. Deixa eu já mandar um abraço aí para todos os inscritos. Para os meus amigos do canal. Ou do canal, ó. Do grupo do WhatsApp. Moto Amigos Filmadores. Véspera de feriado. E tá como, ó. Aí a gente sai para cá também. Então, aí todo ano tem... Lá no centro de Guarulhos, né? Representação da prefeitura, e piriri, desfile dos carros da Guarda Civil. E aí, por último, né? Tem o Nasha Motoclube, que fica lá no centro. Um dos antigos motoclubes aqui da região de Guarulhos, né? E aí a gente sempre vai lá. Vai muitos triciclos, muitos motos. É uma galera em peso. Moto Custom, variedade. E... Eu já fiz um vídeo mostrando. Tá aí no canal, se vocês quiserem procurar. Como que foi o desfile do ano passado. E esse ano também, né? Se não me engano, acho que foi do ano passado. E esse ano também vai ter... O desfile, né? E a gente vai estar lá fazendo... Nossa parte, participar. E vai ser legal pra caramba. Vamos representar o Fênix lá. A galera do Fênix. E aí eu vou gravar lá pra vocês os melhores trechos. Como é que vai ser. Talvez eu faça em dois ou três episódios. Vai depender muito de como que vai estar lá o movimento. Talvez a chegada lá. E aí eu vou trazer a galera fazendo o desfile. Em frente ao Bosque Maia. Eu esqueci o nome dele da Avenida Principal. Me perdoem. Mas vai ser lá. E se você está assistindo o vídeo aí de Guarulhos, quer participar, é gratuito. É só procurar aí no Google, né? Se eu não me engano, eu acho que o Ná já publicou o banner deles falando sobre o desfile, né? Que eles fazem. E isso é muito legal porque a juventude vai poder ter, digamos assim, uma representação do que é um motociclista, né? Respeitando a todos, é claro. Porque tem gente que mostra o quanto é bonito, o quanto é legal a questão do motociclismo. Mas tem outros também que extravasa e denigre a imagem. Mas de resto é isso, né? Vamos lá, segue comigo, pessoal. O que ele está fazendo é errado, ó. Putz. E aí, caminhãozão? Vamos acelerar? Meu destino está aí na frente, logo mais. Não adianta mesmo ficar afobado. A gente está com... Nossa, tudo parado aqui na Dutra, papai do céu. É, está dando certo, mas o cara não vem. Isso é um risco. Vocês veem, pessoal. Se você mora aqui, já deixa o seu like e comenta aí se você já passou algum absurdo aqui na Dutra, na região aqui do... Da Yamaha, praticamente, né? Nós estamos em frente à Yamaha, passando em frente à antiga CT da Riachuelo. Passou a casa aqui, ô, ventania. Agora ferrou. Putz, grilo. É, eu não gosto muito de corredor, não, pessoal. Principalmente quando está assim. Caramba. Mas não tem jeito. Tem que ir. Tem que ir, né? Vamos lá, então, com cuidado. Tem o motor. E tudo por... E esse trânsito todo, pessoal, é porque... A maioria aqui, os caminhões estão tentando pegar a via expressa, né? E aí está tendo obras ali para frente. E aí fica tudo amontoado assim, porque uns querem pegar para o lado esquerdo. E os outros querem seguir a Guarulhos, do lado direito, sem pegar a expressa. Caramba, que foda, hein? Esse vídeo eu não vou cortar, não. Podia encerrar já por aqui, mas a gente vai seguir junto. Deixa eu ver aqui atrás. É, caminhões, caminhões. Vamos mostrar responsabilidade. Afinal, estou sem pressa. Nossa, e para voltar... Pelo jeito também, o negócio está feio para voltar, hein? Caramba. O que eu tenho que estar resolvendo é muito... Muito urgente. Mas eu preciso ir lá buscar uma assinatura. Então, já aproveitei para tirar a ventaninha do quarto. Estava lá, dormindo, invernando. É, galera. Mas e vocês? Conta aí para mim, deixa nos comentários. O que vocês andam aprontando? Quais foram as aventuras que vocês andam fazendo ultimamente? Vamos debater, conversar, fortificar a nossa irmandade. Afinal, como eu disse, faz um tempinho... Ó. Faz um tempinho que eu não postava vídeo e agora estou aqui. Vamos sair daqui logo, né? Olha a carreta, olha a carreta. Nossa. Coisas do cotidiano. Bom, eu também vou pegar aqui a minha direita, porque o lugar que eu vou já está aqui na frente, onde eu tenho que entrar. Coisas do cotidiano, pessoal. Pois é. Espero que a bateria da câmera esteja aguentando, que eu não consegui carregar ela a tempo. Olha os gatos, olha os gatos. E o busão entra. Supetão. Solzinho agradável, mas não se enganem com esse sol. Aqui está uma temperatura razoavelmente frio, apesar do sol. O vento, então, que bate. E aí, para onde é que vocês vão? Ah, só um vai. Estamos aí no mês de setembro. E é isso aí, galera. Muito bom. Valeu. Caraca! Cara, deu espaço e a gente foi. Também não precisamos acelerar tanto, porque já estamos bem perto do destino, né? Seguem junto, pessoal. Trânsito horrível ali atrás. Espero que para voltar, lá na frente, já tenha liberado quando for voltar. Coisa rápida. Olha aí, olha aí, olha aí, olha. Hoje é o dia, hein? Véspera de feriado. Muita coisa acontecendo. Vamos lá, dê a setinha. O que é que você caminhar? Mostrei que eu estou aqui vivo. Estou chegando, beleza. Valeu, motorista. Estou chegando lá, pessoal. Estamos perto dos destinos. Então, e para já relembrar, se você é novo aqui no canal, está gostando do nosso papo, deixa o seu like. Quer saber sobre alguma coisa mais top aí no canal? Tem uma playlist aí da minha viagem solo para Santa Catarina. Se você for assistir lá, eu queria que você vai gostar. Saímos aqui de Guarulhos, né? Fizemos aquela tocada bruta. Vamos chegando, pessoal. Eu quero que nos roubem junto. Eu corto para cá. Ainda bem que eu falo, está aberto. Para nós. Vamos lá. Pronto, vambora. E já estamos praticamente em frente ao nosso destino, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Quando eu estiver voltando, eu volto a conversar com vocês. A escola aqui. Eu vou encerrar o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.